Simói Turbina Levanta, dá a volta por cima Não deixa a peteca cair no chão Turbina Turbina Levanta, dá a volta por cima Não deixa a peteca cair no chão Ei, pode correr, pode correr Volada em mim pra você não se perder Pode voltar, pode voltar Sem vacilar, você não vai me achar Ei, pode correr, pode correr Volada em mim pra você não se perder Pode voltar, pode voltar Sem vacilar, você não vai me achar Quem tá feliz bate palma Quem tá feliz guitarro Tô perdendo alegria baratinho Promoção de amor Quem tá feliz bate palma Quem tá feliz Tô perdendo alegria baratinho Sai do chão Pode chegar sem dinheiro Pode ser rico ou ser pobre Pra me ganhar todo dia Não pode faltar, é amor no estoque Pode chegar sem dinheiro Pode ser rico ou ser pobre Voltei Pra me ganhar todo dia Não pode faltar, é amor no estoque Turbina Turbina Levanta, dá a volta por cima Não deixa pé pegando a garincha Pode correr, pode correr Volada em mim pra você não se perder Pode voltar, pode voltar Se vacilar, você não vai me achar Pode correr, pode correr Volada em mim pra você não se perder Pode voltar, pode voltar Se vacilar, você não vai me achar Pode correr, pode correr Com o alguém pra você não se perder Pode lutar, pode lutar Se vacilar, você não vai me achar Pode correr, pode correr Com o alguém pra você não se perder Pode voltar, pode lutar Você vai se impar, você não vai se impar